Bom, tô aqui com o Vitor, jogador sub-8 da equipe do Oceã, que hoje infelizmente ficou perdendo, 3x0 contra o Tumiaru aqui pela Copa Lef de Futsal. Fala um pouquinho aí pra gente sobre essa partida, o que você acha que faltou pro time sair daqui com a vitória? O quê? O que você acha que faltou pro time sair daqui com a vitória? Passe. Tem um pouquinho mais de passe então na próxima partida? Uhum. O que você achou aí da sua atuação, gostou? Sim. Se fosse pra dar uma nota aí pra sua atuação, qual seria? Uhum. Se fosse pra dar uma nota aí pra sua atuação, qual seria a nota? Dez. Dez? E vai querer dedicar essa atuação aqui no jogo de hoje aqui pra quem? Uhum. Vai querer dedicar essa atuação aqui no jogo de hoje pra quem? João. O João? Quem é o João? O teu amigo? Sim. Bom, é isso daí então. Boa sorte pra você e pra sua equipe nas próximas partidas. Uhum. Boa sorte pra você e pra sua equipe nas próximas partidas. Obrigado.